Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à minha primeira skincare aqui do canal. Essa skincare foi feita na correria, gente. Essa é da correria. Eu tenho outra que eu vou gravar pra vocês. Eu fiz quando eu ainda estava lá na minha avó, então realmente era na correria mesmo, porque eu fiz antes de começar tudo que eu tinha que fazer na casa da minha avó. E normalmente essa é a minha skincare da correria do dia a dia mesmo, tá? Mas eu vou fazer uma mais calma, tá bom? Mas enfim, gente. Então primeiro eu começo com o lencinho. Eu já tinha lavado o rosto, só não mostrei pra vocês, porque é muito ruim gravar no banheiro da minha avó. Então eu lavei o rosto com sabonete, tudo normal. E aí eu passei esse lencinho que eu comprei em São Paulo, mas eu já achei ele aqui na minha cidade, então em breve vou comprar mais dele, porque eu amo esse lencinho. Ele é super úmido, então ele tira realmente a maquiagem e tem um cheirinho muito gostoso. Depois eu vou usar essa limpeza de cravo, gente. Assim, cream skin que eu comprei da Avon. Ele é tipo um cremezinho, né? Mas que depois ele seca e vira realmente uma máscara, sabe? Eu penei a primeira vez, eu acho que eu fiz uma camada muito fina e não deu muito certo. Então dessa vez eu caprichei e deu tudo certo, gente. Mas assim, cuidado com o cabelo, cuidado com a sobrancelha, com qualquer tipo de pelo que você tenha, porque ele puxa mesmo, tá gente? E dói, tá? É uma argila branca, tá? E gente, confesso que eu não tinha esse costume, né? De fazer skincare, de cuidar da pele, como eu tô cuidando ultimamente. Mas depois que eu peguei muito sol lá em março, eu senti que minha pele deu uma sofrida, sabe? Pra quem acompanha os vlogs vai lembrar de como que eu fiquei, né? Ó, eu tirando aí a argila da sobrancelha, senão eu ia perder metade da minha sobrancelha. Então depois disso, gente, eu senti que minha pele, não que ela ficou muito prejudicada, mas ela ficava seca demais, sabe? Ela descascava muito. Então eu resolvi começar a cuidar da minha pele, tá? E aí eu espero, gente, entre 10, 15 minutos, depende de como vai estar o clima. da sua cidade ou como você vai secar, se você vai secar ele com algum ventilador, sei lá como, tá? Mas tem que estar bem sequinho pra você conseguir puxar ela desse jeito. Dá um pouco de aflição, gente, confesso, na hora de puxar, porque ela vai fazendo, tipo, um barulho de rasgar, sabe? É meio estranho, tá? Quem tem aflição, acho que vai sofrer um pouquinho. Mas, enfim, gente, é de boa eu fazendo as caretas, porque, gente, é assim, eu me atrapalho inteira, tá? Então apenas ignorem. Nesse pedacinho aí que ficou, gente, tava com o cabelo que eu não vi e, gente, doeu muito. Mas doeu muito mesmo. Não, é essa parte, gente. Olha isso. Não, gente, olha. Sem comentários, viu? E aí o que sobrar, gente, você vai tirando ou com lencinho ou com água mesmo. Fala que você pode ir no banheiro, tacar água no rosto pra tirar os excessos. Eu fui devagarzinho com a unha, mas eu passo o lencinho depois. Normalmente eu faço isso no banheiro, né, gente? Eu tava no quarto, porque minha avó tava dormindo ainda, meu avô tava acordado, mas ele tava no quarto, mas eu não queria incomodar, sabe? Então eu passei um lencinho aí pra tirar qualquer excesso que tivesse na minha pele da argila, tá? E, gente, eu senti que ajudou demais a minha pele com essa skincare, tá? Tanto de manhã quanto à noite, a minha pele tá outra, sabe? Parece que ela tá mais viva, tá mais gostosa. E depois eu vou para o creme, gente. O creme você pode usar o que você quiser, tá? Mas eu tô usando esse da Avon Care, que é 5 em 1. Ele é uniformizador, né? Então tem várias propriedades. Eu amei ele, gente. Sério, ele tem um cheirinho muito gostoso. E ele realmente deixa a pele extremamente macia, gente. É surreal como você vê a pele, assim, mudando o aspecto na hora que você passa ele. É surreal de satisfatório, sabe? E ele é o que mais tá dando efeito na minha pele, acredito eu. Porque, gente, a minha pele tava muito seca. De verdade, como eu falei pra vocês. E ele é o que mais está salvando a minha pele. Até porque ele é um hidratante, né, gente? É meio óbvio isso, né? Mas, enfim, gente. Eu tô amando ele. E ele super dura porque, tipo, eu uso esse tanto ou até menos. Porque, às vezes, é até demais passar tanto. E aí eu vou massageando o rosto, vou puxando pra cima. Do jeito que fala que é pra fazer lá no potinho do creme, tá? E depois eu vou pro protetor que eu comprei, que tem cheirinho de laranja, tem vitamina C, gente. Ele é muito gostosinho. Foi super baratinho também, mas que ajuda demais, gente. Eu tô amando. E aí fica com aquele cheirinho de laranja, sabe? Pra quem gosta, vai amar, tá? E aí eu passo ele normalmente, passo no rosto, passo no pescoço. Às vezes eu passo aqui no dorso, né? Pra proteger bem. E é isso, gente. Essa é a minha skincare da manhã na correria. Prometo que eu vou trazer um mais calmo, tá? Vai ser meio difícil porque agora minha vida voltou a ser uma correria por conta da faculdade. Mas eu vou tentar, tá bom? Mas é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês fazem alguma skincare. O que vocês usam, beleza? E é isso, gente. Um beijo. Ah, que tem que gostar e compartilhar. Se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.